Olá galera, sejam todos bem-vindos ao canal Comidas da Drica. Gratidão a vocês, eu me chamo Adriana Silva. Hoje vai ser um vídeo bem rapidinho e eu não vou aparecer, ok? Nós vamos fazer um pudim tradicional de uma forma super diferente. Nós vamos utilizar esses potes reciclados, estão todos lavados, esterilizados. E esses aqui são potinhos de milho, né? E esse aqui é de azeitona, que eu reaproveitei pra gente estar fazendo o nosso pudim maravilhoso na panela de expressão. Mais ou menos 10 minutinhos e já vai estar pronto, tá? Então vamos comigo acompanhar o passo a passo, que vocês já viram, né? Onde que vai ser feito os nossos pudins e agora vamos iniciar ele. Ó galera, vamos iniciar, né? Fazendo a nossa calda. Como a gente vai fazer uma quantidade pequena de pudim, aqui eu tô utilizando 200 gramas de açúcar. Agora vamos ligar o fogo. Foguinho médio, vou deixar aqui o açúcar derreter um pouquinho e vou começar a mexer. Pra gente começar a fazer a nossa caldinha. Se você já tem a forma de fazer, então ó, beleza. Então a gente vai mexendo aqui até a gente derreter esse açúcar. Ó galera, açúcar derretido. Agora nós vamos adicionar 100 ml de água ao suco, ok? Ó galera, já derreteu, né? Novamente o açúcar. Agora a gente vai fazer o quê? Deixar ele aqui, descansar. E já vai estar pronta a nossa calda. Ó galera, agora a gente vai fazer o pudim na tradicional. Eu vou estar utilizando dois ovos. Vou estar utilizando 200 ml de leite integral. Uma caixinha de leite condensado. Uma colherzinha de chá de essência de baunina. É opcional, tá? Se vocês não tiverem, não tem problema algum. Então agora a gente vai bater toda essa misturinha por volta de uns 3 minutinhos. Pronto, galera. Ó galera, agora a gente voltamos aos potes novamente. A nossa calda ainda tá quente, mas não tá tanto quanto a gente tinha desligado, né? Então eu vou colocar uma quantidadezinha aqui em cada potinho. Aí fica a gosto, tá? Ó. Só no fundinho mesmo. Vou colocar no outro. Ó galera, sobrou essa caldinha aqui. Essa caldinha você pode guardar ela pra utilizar em outra preparação. Ou você pode colocar em cima depois que os pudins já estiverem prontos, ok? Então a gente vai guardar isso aqui. E aí quem quiser utilizar e colocar um pouquinho a mais depois, é só colocar. Ó galera, e agora a gente vai adicionar aqui a nossa mistura, a preparação do pudim, né? Então a gente vai colocar aqui, ó. Tá? Mesma coisa com os outros. Ó, misturei aqui o pudim já toda adicionada. Agora a gente vamos lacrar esses potinhos com papel alumínio. Esses papeizinhos aqui, eles estão todos amassadinhos, porque já era aquele que já vai enrolando o... O coisinha, né? Que ele vem envolvido. Aí isso aqui já foi o finalzinho. Aí a gente tá aqui, ó. A gente cortou aqui, desproporcional mesmo. E vamos colocar aqui... Pra poder evitar que entre água aqui dentro do nosso pudim, ok? A gente vai adicionar isso aqui em todos os potinhos. Ó galera, os potinhos ficaram assim. Agora a gente vai colocar na panela de pressão. Ó galera, na minha panela de pressão do dia a dia, vou tá adicionando este pano de prato aqui no fundo. E vamos envolver os nossos potes no pano de prato. Vou mostrar pra vocês. Ó galera, como meu pano de prato ele é muito curtinho, então não vai dar pra envolver muito. Mas eu vou tentar aqui fazer um paranauêzinho aqui, pra gente colocar eles, ó. Eu vou colocar esse aqui primeiro. E vou colocar o segundo. Vou deixar pra vocês como que eu vou fazer aqui. Ó. Tá vendo? Envolver os dois aqui e vou colocar aqui dentro. Ó galera, já coloquei. Agora eu vou colocar os outros dois aqui. Também vou fazer o mesmo procedimento. Ó galera, então aqui envolvi, né? Tem mais ou menos, não. Tem três panos de prato aqui, um no fundo. E um envolvido em dois e o outro, né? Os outros dois. Agora, o que a gente vai fazer? Aqui eu tenho água fria. Água na temperatura ambiente. Vamos adicionar nesta panela, tá? Quantidade. Não tô colocando em quantidade. O limite da minha panela é aqui. Mas eu não vou colocar no limite, tá? Eu vou colocar menos, só pra gente ter água dentro da panela. Então, tô colocando aqui em todos os lugares aqui. E aqui também. Então, a água ficou no nível legal, ó. Tá vendo onde ela tá? Tá aqui. Tá aqui. Tá em todos os lugares. A gente vai levar pra o fogo. Na pressão. Pegou pressão. É o momento de ligar o cronômetro do celular, do relógio. Pra 10 minutinhos. Bateu 10 minutos. Vocês vão desligar o fogo. Vou colocar no fogo baixo depois que pegar a pressão, ok? Foguinho baixo. 10 minutinhos. Desliga. Deixa ele aí. Desfriar. Sair a pressão. Sozinho. Ok? Combinado? Ó, galera. E esse foi o resultado dos nossos pudins na panela de pressão. O que eu aconselho? Em vez de 10 minutos, eu acho que 5 minutos é o suficiente. Até antes de pegar a pressão, vocês podem deixar em fogo alto. Pegou pressão, abaixa o fogo. Deixando o fogo baixo pra médio. Com o tamborza, bota lá o cronômetro 5 minutinhos. Porque aí o pudim vai ficar mais clarinho. Ele ficou bem moreninho. Também gosto assim. Pudim é pudim, né, galera? E 5 minutinhos. Desligou a panela de pressão. Deixa a pressão sair por si só. Deixa esfriar. O da gente tá bem morninho. Pode deixar na geladeira. Até, né, ficar bem geladinho. E vocês poderem degustar. Mas dá super certo. Importante que enrole no paninho. Coloca a quantidade de água, como eu mostrei pra vocês. Nada vai alterar, tá? Tudo que a gente fez foi tudo direitinho. Por que que acontece? Quando você envolve o vidro, né, num paninho. Evita que ele impacte com o outro. E possa quebrar. Também na lateral da panela de pressão possa vir a bater, quebrar alguma coisa do tipo. Então, o pano dentro é mais pra proteger o vidro, né? Que é uma coisa que eu confesso a vocês que eu até pensei. Meu Deus, será que vai dar certo? Mas deu super certo. E com os 10 minutinhos certo até demais. Ou seja, é uma economia de gás e é uma economia de tempo também, né, galera? Porque geralmente quando a gente coloca no forno, né, na banho-maria e tal, o pudim demora mais ou menos uma hora. Até mais de uma hora. E dessa forma, você vai reduzir pra 5 minutinhos. Então, ó, que maravilha. Então, vamos provar esta delícia? Ó, vou abrir este daqui, mesmo que ele ainda tá morninho, né? Só pra gente fechar aqui esse vídeo com chave de ouro pra mostrar pra vocês como que ficou. Ó. Ó a caldinha já vindo pra cá. Aí, se vocês quiserem, você pode colocar aquela caldinha em cima, tá? E, ó, como ficou uma delícia. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Agora eu vou comer esta delícia. Deixa eu pegar uma aqui mesmo. Ó. Da gente tá até parecendo doces de leite, né? Porque ele ficou muito moreninho. Mas, ó, super aprovado. Deixa eu aqui comer. Hum, galera. Gostinho de pudim. Não tem nada diferente do... Da forma tradicional de ser feita. Só que da gente ficou moreninho, tá? Super recomendo. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado muito. Aproveita, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Deixa o like de vocês, que é muito importante. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. E compartilha essas delícias com a galera. Beijos!